Vindo da sua primeira derrota no UFC, o jovem meio pesado brasileiro Johnny Walker já identificou o seu alvo primário, aquele adversário que pode acabar botando novamente nos trilhos, ajudando a recuperação. E por isso, ponto pra ele, que acompanha o esporte, tava com a antena ligada e captou que no programa do Ariel Hawane na ESPN americana essa semana, Chris Weidman, ex-campeão dos médios, que também foi derrotado na última rodada como meio pesado, disse que no mundo perfeito gostaria de voltar a lutar em fevereiro, no máximo em março. De forma respeitosa, Johnny levou as suas redes sociais da seguinte forma, abre aspas, Ei Chris Weidman, que coincidência, eu também quero lutar em fevereiro ou março, qual data você prefere? Vamos dançar. E o bom menino Chris também respondeu em tom respeitoso, abre aspas, Ei, obrigado pelo desafio, te aviso assim que decidir o que eu quero fazer na próxima. E só abrindo um parêntese aqui, se o Chris não tivesse curtido o Johnny Walker como seu próximo adversário nem um pouco, ele não teria respondido prontamente, teria ignorado o brasileiro. Ultimamente tava rolando um burburinho que o Weidman poderia se aposentar, afinal ele não é mais nenhum garotinho, já tem 35 anos e tá vindo de uma sequência extremamente brutal, né? São 5 derrotas por nocaute nas últimas 6 apresentações. Mas ele já disse que isso tá fora de cogitação, que ele tá se sentindo muito bem fisicamente, tá sem lesões, rendendo bem nos treinos da academia e que ainda tem muito pra contribuir no esporte. Talvez o maior empecilho no momento pro americano abraçar esse desafio do Johnny Walker é o peso, né? Chris Weidman ainda não bateu o martelo se vai insistir em continuar com 93 quilos ou se ele volta pra sua casa, né? A categoria até 84 quilos onde ele foi campeão. Mas ele deu um pequeno indício que pode insistir nos 93 quilos que tá ficando mais velho e não quer passar por aquele corte de peso que tira muita energia e vida do cara. E aí se a gente der uma matutada rápida sobre esse suposto casamento que de fato seria muito interessante, apesar da fase dos participantes, em primeiro lugar, pode ser que meio pesado não seja a categoria pro Weidman, que ele não tenha força o suficiente, tamanho suficiente, e não absorva bem golpes de lutadores bem maiores? Sim, pode ser. Tem todo trauma recente que acompanha o cara e pegar outro nocauteador visceral, talvez não seja a melhor ideia no momento. Mas vale considerar duas coisas. A primeira é que o Chris Weidman é companheiro de treinos do Corey Anderson, né? Ele participou de toda a preparação do Corey Anderson exatamente pro Johnny Walker. Então ele, bem ou mal, estudou o cara junto. E número dois é outro veterano extremamente experimentado, completo no MMA, capaz de explorar os buracos no jogo do brasileiro. A mesma coisa que eu disse que o Corey Anderson podia fazer. Se Johnny Walker desce mole em pé ou na defesa de quedas, um adversário mais rodado, mais experiente, menos afoito, menos ansioso, poderia sobreviver à tempestade e atacar nas horas certas. O Weidman, apesar de tudo, tem essa capacidade intelectual, estratégica e técnica. Vocês sabem também que eu não gostei tanto assim da linha de raciocínio do Johnny Walker depois da derrota, né? A conclusão que ele tirou, fiz um vídeo falando sobre, vocês podem conferir clicando aqui em cima. De forma sucinta, ele identificou que o problema foi não ter sido tão agressivo como ele é normalmente, que ele não será tão ponderado na próxima vez. E pensando assim, o problema número um é que você assume toda a culpa e você não leva em consideração a participação do adversário na derrota, né? Que o Corey Anderson era um lutador de um nível acima do que o Johnny Walker estava acostumado. E número dois, se você analisar campeões longevos e históricos, você não vai encontrar nenhum porra louca, que seja 100% ataque, 100% risco, que faz o que der na cabeça, que não analisa, não tem estratégia, não varia um pouco de acordo com o adversário. Tem aquela velha frase famosa vindo do basquete, que ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos. Mas mesmo assim, considerando todos esses fatores, eu gostei bastante do desafio do Johnny Walker. Achei bem pensado e oportuno. Afinal, MMA é um jogo de risco, talvez o esporte mais arriscado que exista. Você está literalmente botando o seu rabo na reta. E Johnny Walker é um cara propenso a risco dentro do octógono. Fora dele, não faria sentido se ele fosse outra persona. E já que está vindo de derrota, por que não trazer um outro grande nome para a dança, né? Para tornar a sua próxima rodada relevante, do que pegar um top 15 anônimo para o público médio. Tipo um, sei lá, um Nikita Krilov. Alguém que não vai tornar uma vitória sua extra especial, não vai contribuir com a sua marca. Se é para sair de casa, correr risco de vida, vamos correr esse risco com alguém que todo mundo se interesse. Não acho essa luta moleza para o brasileiro. O déficit de experiência é grande. Tem o wrestling também. O Weidman não é esse trouxa que muita gente está achando que ele é por causa da fase que está ruim. Ele só perdeu para assassinos treinados, né? Dominic Reis, Gioio Romero, Lu Cocô, de Ronaldo Jacaré. Edgar Moussace, a fase ruim do cara não foi construída por adversários mais ou menos. E ao mesmo tempo o Johnny Walker foi oportunista. Ter o Weidman no seu cartel é de fato relevante. Também acho esse duelo bem viável. Eu torço para que ele aconteça, apesar de que vai jogar um ladeira abaixo, né? Se o Weidman perde ou o Johnny Walker perde, é um grande baque para um dos dois. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse desafio? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Conor McGregor. Por que diabos ele escolheu a categoria até 77 quilos para enfrentar Donald o Cowboy Cerrone? Num primeiro momento, parece que não faz nenhum sentido, mas analisando mais de perto, até que faz. Vocês podem conferir clicando aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. Rumo a 150 mil inscritos para a gente destravar algumas novidades aqui do canal do Sexto Round. Até a próxima. Tchau.